Fala aí pessoal, estamos com mais um vídeo de Ranked Match, hoje vai ser uma Ranked Match especial, que eu não sei que será que eu vou usar agora, mas vamos ver, eu acho que o último Ranked Match que a gente jogou foi o jogo de Nina, né, foi bem legal até, o pessoal gostou bastante, muito obrigado a todo mundo que gostou aí, é, dê um like no vídeo, já deixa o like nesse vídeo aqui, se você é novo no canal, se inscreve aí, que a gente joga até quem pra caramba aqui, tipo, não bem, né, mas direto, é, esse pra caramba que eu quero dizer, então hoje a gente vai, bom, sei lá, eu vou jogar de Paul, porque o meu amigo Alex tinha pedido pra mim, quando eu gravasse uma Ranked Match especial, eu jogar de Paul, mas como eu tava devendo há muito tempo jogar de Nina, eu joguei de Nina primeiro, então, como eu não tô em dúvida, eu vou atender o pedido dele pra jogar de Paul, vamos jogar de Paul aqui, Paul Penix, eu joguei na live um dia desses aí, nem sei agora, porque eu tô fazendo live quando dá vontade agora, e se você não segue o canal do Twitch, segue lá, é, Rades Ao Vivo, e eu joguei, eu tentei jogar de Paul, e vocês estão vendo que eu tentava Indicator, né, então não deu muito certo aquele dia, mas vamos lá, vamos fazer uma sessãozinha aqui, vamos ver o que que dá, quando aparecer alguém, a gente volta, antes de começar, antes de cortar, é só dizer que, eu não tava gravando muito Ranked Match especial, porque como eu gravei um monte de vídeo do David Dean, e demorou meio que uns, 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 uns 12 episódios, pra gente conseguir o Venture, que foi segunda-feira, né, que a montagem já saiu ontem, que no caso agora tá renderizando, mas enfim, é, tava lotadaço de vídeo no, no negócio, no, no PC, tipo, cabia dois vídeos a mais, se eu ia tentar renderizar um terceiro, ele bugava, e, não renderizava inteiro, ele renderizava até metade, ou sei lá, alguma parte, e depois ficava tudo bugado, mas, é, enfim, eu não tava gravando muito por isso, né, especiais, tava postando, pra deixar espaço pra CFTs como tivesse, mas como eu não vai ter CFTs essa semana, eu já gravei, e vou deletar todos esses vídeos, até, já vou ter deletado, tudo, tudo vai pro saco, porque tá tudo no YouTube, se eu precisar, eu do baixo de novo, então, estamos aqui, e, eu já gravei um episódio, a do ranking do Kazuya, que já começou, teoricamente, né, porque eu já gravei, talvez amanhã comece, e, depois eu vou gravar mais, então, vamos lá, quando aparecer alguém, que volta. Opa, apareceu alguém, não sei o que que ela quer. Agora vai. Foi, grande, é o Rams. Está com o Nina. Bom, o último vídeo especial foi de Nina, e agora nós enfrentamos o Nina. Eu enfrentei pouco, ah, não, né, então, vamos lá, pra nossa luta, primeira luta do dia, pra mim, a minha também, faz um tempinho que eu não jogo Tekken mesmo. Acho que eu joguei domingo, não, domingo eu não joguei, eu joguei sábado, eu acho. Não lembro agora. O, meu amigo ia vir aqui, o Shiro, na verdade, até, e não pôde vir domingo. Só sei o que eu joguei Yakuza, eu joguei Yakuza, topzera esse jogo Yakuza, mano. Hoje eu joguei o dia inteiro Yakuza, quase. Só parei pra editar o vídeo lá, né. Comer e tal, etc. Mas, de jogar mesmo, eu só joguei Yakuza. O que é isso? Próximo. Hahaha. Detrayed. It's not going to go hop in here. Ow. Demolition man. Gotcha. Get ready for the next battle. 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 Lembrando gente, para quem é novo no canal, já se inscreve aí como eu falei no começo, mas a gente sempre nos vídeos de Ranked Matches, a gente faz FT2, o que é uma FT2. O primeiro ganha duas. Então, para a gente dividir. Ficar justo e também não ficar jogando com a mesma pessoa all day. Uh, boa. Boa combo. Nossa. Achei que ia pegar no chão. Mas ele podia rolar porque pegou o primeiro. Oh my god. Eu ensino isso no canal. Joga de King. Round 3. Fight. Nossa. Boa. Eu me sinto, eu sinto vergonha alheia quando eu levo isso e as vezes eu levo. O que é que eu vou morrer? Sabia. Sabia. Sabia que eu queria vir um low. A conc downstream no FF4. . . . . Não, dá o Blue Stuff! Aí eu fiquei duas horas tentando dar um socão azul ali que era pra ter pego e não pegou. Ele tentou dar grab, tentou... Ele fez o socão ali que ele dá um Ford de 1 mais 2, saiu e dá um Ford de 1 mais 2 era o socão azul. Que saco! Ah, e a gente faz 3 FT2, né? Se for duas FT2 de 2 a 1 e demorar pra aparecer um terceiro, a gente termina, porque deu 6 lutas mesmo. Já foi uma de 2 a 1 no mínimo, né? Já tá 1 a 1. Então não tem como fugir disso de ser 2 a 1. Só vai depender de 2 a 1 pra quem. Ah, vai... Um, vão Não, 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 não. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah Pretty good That blue stuff Uh Boa He had to do combo Ne What Ela foi por baixo do HD Man Call the cop Acabei de ser roubado Faz um B.O. aí Nossa, ela baixou Ela Ela no caso o cara, né? Sei lá se é um cara Não sei, esse nome não diz nenhum Nem outro, mas tenho mania de falar ela Por causa do Char Caramba Ah, demais Perdi de bobeira Ele fica muito Desesperado pra ganhar, né? Quando tá perto de perder Sai dando grab e tal Vamos pro próximo New Challenger Vou aceitar sem ver mesmo Nem vi E foi É o Rayabusa 18 Quem que era Rayabusa 18? Esse nome não é estranho Vanguarde Mas eu não lembro que Char... Não era Master Raven Eu não lembro E foi em vídeo que eu joguei Mas eu não lembro que Char que tava Foi de Nina Foi de Nina? Foi de Nina mesmo? Que foi o último que eu gravei Não o penúltimo que eu gravei Do Kazuya, né? Esqueci Não foi com o do... do Kazuya não foi Eu acho Eu acho Check the tapes Me diga aí nos comentários aí Onde é que foi que eu joguei com esse cara E a playlist do Kazuya É a do Tekken 5 Vamos ver que música Que tela que ficou com a Moonlight Wilder nessa Vamos Tomou um socão no peito Pupupu 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 Olha o backdash de lixo que eu tenho Sai as vezes só Hahahaha 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 Just a little bit Just a little bit Ainda faltava um golpe! Toma na cara! Nossa, não pegou! Tava conseguindo no practice ali. Bom, tá a conexão verde, né? Sei lá. Ah, me respeita, né, fi? Três, três, quatro, você já tá de brincadeira! Você tá de brincadeira! Vamos mais uma, isso aí. Espero que no começo não tenha ficado blim 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 aí do Discord. Esqueci de desligar a caixa de som. Eu tô testando esse novo jeito de gravar e eu ainda nem editei vídeo pra ver como é que fica. Eu acho que fica bom, porque antes ficava bom desse jeito, mas se eu fizesse assim, né, como eu fiz agora, ficava o som baixo. Mas como eu não preciso mais eliminar a cara pra câmera, a câmera tá bem na minha frente mesmo, então acho que fica de boa. Aquele é punível com launcher, não é? Bom, não sei de boa, mas não é pra punir com electric ou launcher longo. Não era pra punir com a cara, não é pra punir com a cara do que sozinho. A de costas Aquele 2 ali era pra ser um socão Toma nas costas Já toma um socão A benção do pai Pai me abençoe Receba a benção Gacha O próximo vídeo tá suindo Eu não ligo muito Eu não quero mais Tipo eu quero luta legal né Claro Mas se eu puder jogar rápido aqui Um ranking especial É só pra brincadeira É só zoeira Então é beleza Não precisa ser o mesmo ranking Eu nem mexo no negócio É 3 mais ou menos É legal se acontecer por acaso Acabar subindo de dan É legal É divertido Mas não é objetivo Não é esse O objetivo é só fazer uma jogatina Maneirinha legalzinha Pra gente se divertir aqui Todo mundo junto Então quando apareceu O que eu acho que já apareceu E é o A071091 Black Bom mas a gente tá sem querer Sem querer Mas querendo A gente tá achando os caras Com o ranking próximo Até o cara era vanguard Mas não é muito longe É o 2 a menos O outro era Warrior 1 a menos Agora 1 a mais Mesma tela Do Humo Decirio Mesma tela da Nina Nosso placar está Uma FT2 De derrota Ganhamos a primeira E perdemos duas seguidas E depois a gente ganhou Uma da nossa Raven Vamos ver como é A gente vai terminar esse vídeo Será que vai ganhar do King Ou vai perder do King Do Android Black Modelo A 071091 Ronda 1 Uff Já tomou Primeira Primeira bênção Eu não sei Eu até já tinha visto Como é que fazia Aquele Aquele especial Mas eu esqueci Faz tempo que eu não der O que pôl Nossa Era o socão Na bênção Tentei dar uma ombrada Ali Chinese Nossa O que ele fez Véi Bem que ele te defendesse Ele estava morto Também Bom Punish Não Distância máxima Não pega Nossa Foi sem querer Era o The Blue Stuff Mas beleza Aqui não quebrou Adestrador de Tigres Nossa Demorei pra fazer Piso Backspace Sem querer Ali primeiro Ground Strategies Ai não quebrou Nem precisava Do RDC Qualquer Qualquer Throne Matava Porque eu estava Pouquíssima vida Vamos lá Tchau 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 Aaaaaaah! Nossa, o Duck City! Como é que então? Ah filho, pegou no Sidestep. Aaaaaaah! King's Bridge não, esse daí não dá pra quebrar. Quebrado antes. Essa parte não quebra. Nossa, Spinning DDT, mano. O cara deu grab normal, mano. Tô falando, o pessoal tá desesperado pra ganhar aqui hoje, hein? Começa perdendo e sai sacando grab. Não sou contra a grab não, né? Mas... Dá pra você perceber o desespero da pessoa que ela quer ganhar. Porque ela não usa um grab. Ela perde dois rounds. Ela só faz grab depois. Mas... Isso não é uma estratégia. Tipo... É uma estratégia, claro. Mas não é tipo... Eu uso o grab estrategicamente ou sei lá. É uma técnica. Eu uso o grab nas horas certas e tal. Eu... Não sei o que fazer. Eu vou socar a grab agora. Eu vou ficar fugindo e tacar a grab quando chegar perto. Porque... Ela faz isso só quando ela tá tipo vendo que ela vai perder. Não é... Ah, eu esqueci que ele... Kang é meio que imune a isso. É isso que eu queria fazer. Por favor, leva um o menos na esquerda. Não é muito forte. Foi um prazer. Fabio, o cara é meio que ele vai permetar de lembriental. Não é. Para o feio mesmo, saber que ele ia apertar a botão atrás da... Sai! Ah, era pra ter abaixado! Uuuuh, low parry master! Tá vendo como ele tá perdendo agora? Ele tá soltando o grab que nem um louco agora? Ah, já era side step blue stuff! Mas o F2 não pegou. Viu? Eu usei o grab e não lembro se acerta. Um! Aquele outro que eu ganhei a round foi sem querer. Vai dar um socão. Enfim. Bom, mas eu não sou o mestre do Tekken, né? Cada um usa a estratégia aqui. Eu só tô falando do meu ponto de vista aqui. Pra mim foi aparente. Tipo, principalmente um King, você já se espera que o cara vai usar grabs relativamente direto. Tem um cara que sabe fazer RDC, sabe fazer vários grabs ali. Mas ele só usa isso quando ele tá tipo, não sabe o que fazer mesmo. Tipo, porra, você podia ter só logo no começo, um Giant Swing e tal. Mas não, você espera perder dois rounds pra começar a atacar grab. Tipo, eu tô jogando o D-Pow aqui. Eu dou socão direto. Eu não espero que ele tá quase perdendo pra começar a dar um socão all day. Apertei um mais dois, né? Ó, isso é difícil também. Pelo menos pra mim, né? Tem um esquema pra fazer. Ah, tomei o King Bridge. Viu, agora ele não esperou. Porque ele já viu que o bagulho é perigoso. O bagulho é mais embaixo, olha. Ah, tava defendendo, mano. O cara fez... Deu um move. Tô, Tô, Tô! Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau.